O dia eu decidi, eu vou sair daqui E eu te de crepe, um de rei e um cachorro Quem era, quem me enxora pra outra E vem a luta, eu vou nascer Olhar atrás, cantar, me dar mais mais E vem em virar de rã, eu me enxergo E vem em virar de rã, eu me enxergo E vem em virar de rã, eu me enxergo Tudo em meu céu e arrebento E vem em virar de rã, eu me enxergo E vem em virar de rã, eu me enxergo E vem em virar de rã, eu me enxergo Porque não tem dinheiro, é brinco primeiro que eu sou O dinheiro era papel e nem tudo pra lá Agora eu tô me dando, e você sempre Eu era atrás, eu tô até a noite a paga e mais E vem em vida de bom, eu sei se eu me derrubo Vida nos vós, te me derrubo, eu sei se eu me derrubo Eu sei se eu me derrubo, eu sei se eu me derrubo E vem em vida de bom, eu sei se eu me derrubo Eu sei se eu me derrubo, eu sei se eu me derrubo Vida nos vós, te me derrubo, eu sei se eu me derrubo Eu sei se eu me derrubo, eu sei se eu me derrubo Eu sei se eu me derrubo, eu sei se eu me derrubo Eu sei se eu me derrubo Eu sei se eu me derrubo